O Ministério do Papa Francisco é marcado pelo diálogo interreligioso, incentivo da fraternidade e da paz. Para o teólogo e psicólogo Serginho Valle, o Santo Padre tem uma caminhada ecumênica diferenciada. Quanto a essa questão do Papa Francisco, ele tem uma caminhada ecumênica que é um pouco diferente dos outros pontificados. E eu coloco aqui dois elementos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, o Papa Francisco diz que nós temos um ecumenismo de sangue. Então, é interessante perceber isso, que o Papa Francisco diz que as nossas igrejas estão unidas porque elas professam o mesmo martírio. Professam o martírio dos tempos antigos da igreja, mas professam o martírio hoje. Então, o Papa Francisco, numa de suas falas, ele chega a dizer que quando os perseguidores dos cristãos de nossos dias de hoje, eles não perguntam se é católico, evangélico, protestante, ortodoxo, não perguntam nada disso. Eles simplesmente vão perseguir os cristãos. Por quê? Porque eles não veem igrejas separadas, eles veem os seguidores de Jesus Cristo. E a segunda coisa de Papa Francisco do ecumenismo é a fraternidade. Ele fundamenta muito o ecumenismo naquilo que é fraterno, naquilo que nós podemos construir juntos, naquilo que pode ser colaboração para construirmos uma sociedade mais justa. E o exemplo mais próximo disso é a encíclica que ele lançou recentemente, agora em janeiro, né? Que se chama Fratelli Tutti. Não somente para o ecumenismo, também para o diálogo entre as religiões, mas tem um forte acento ecumênico no sentido que nós somos irmãos, dialogamos e com isso nós construímos uma sociedade mais justa e mais pacífica.